Oi meu gente, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Seamento do Cosmo e nós vamos falar sobre a nossa alma, o lugar mais seguro que nós temos. Para nos autoconhecer, nós precisamos ir além do que é lógico, do que é racional. Temos que deixar o nosso coração se expressar através dos sentimentos, o que não é possível quando estamos dando atenção apenas ao que a nossa mente diz. Porque, quando damos atenção à mente, nós estamos perdendo a oportunidade de escutar na nossa alma. E somos, de certa forma, sabotados pela mente. A mente, na maior parte das vezes, nos coloca dúvidas, medos, inseguranças, pois ela cria essas situações através da imaginação. Isto é, passamos a ter medo de algo que não existe, pois é apenas fruto da nossa imaginação, apenas criação da nossa mente que mente. A partir do momento que conseguimos silenciar a nossa mente, por exemplo, através da meditação, nós passamos a nos descobrir, nos conhecer e nos reconhecer como seres divinos que somos. E vamos nos libertando dos fantasmas que nós mesmos criamos na nossa mente. Então, o segredo está em se conectar com a nossa alma. Pois há muito tempo a espiritualidade diz que o lugar mais seguro é dentro da nossa alma. Porque ela traz todo o conhecimento que nos liberta do medo do desconhecido. É. Nesse momento, eu queria agradecer a você por essa oportunidade, os amigos de luz e até uma próxima vez. Tchau, meu gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho